Paz do Senhor meus irmãos, graças a Deus, hoje em nossa lição de número 6, o nosso tema é Paulo no poder do Espírito, Paulo pregava no poder do Espírito Santo meus irmãos, mas não é a questão que ele pregava falando língua estranha, de cada 10 palavras 9 era língua estranha, não é uma palavra que as pessoas entendiam, não meus irmãos, pregar no cheiro do Espírito Santo, no poder do Espírito, claro, é falar em línguas efetivamente, porém, é muito mais falar na autoridade e também tem a inspiração da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus para trazer a mensagem, no nosso textuário que está em Atos capítulo 19 versículo 6 diz assim É um povo que apenas tinha sido batizado no batismo de João e não conhecia o batismo do Espírito Santo assim como foi em Pentecostes, assim como se manifestou o Espírito Santo, então eles não conheciam e o apóstolo Paulo orou por eles e eles profetizavam, falaram em línguas naquele momento na manifestação da presença do Espírito Santo, a nossa verdade prática, uma vez movidos no poder do Espírito podemos ser bem sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura e aí é que está o ponto, irmãos, pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo, como nós falamos não é só falar em língua estranha, falamos em língua estranha assim, numa pregação mas é muito mais ser inspirado por Deus, cheio do Espírito, com autoridade, com poder para falar acerca de Deus e as pessoas sentirem a presença de Deus quando nós estivermos sendo usados por Deus então essa sim é uma manifestação do Espírito na pregação é assim que tem que ser na nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7 diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo estava tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali, alguns discípulos disseram recebestes vós já o Espírito quando crestes? e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo então as pessoas tinham conhecimento da questão do ensinamento de João de João, que batizava o João Batista e agora eles estavam tendo agora um contato acerca do Espírito Santo o contato de quem é o Espírito Santo, do ensinamento do Espírito Santo agora ele estava tendo um contato nessa questão e aqui nós vemos, na nossa introdução movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus, provar que ele é o Cristo irmãos, uma pessoa que fala cheia do Espírito Santo é diferente daquela que usa a si mesmo para falar mas aquele que deixa se usar pelo Espírito Santo para transmitir ah, meus irmãos, a diferença é muito grande muito grande mesmo a pessoa que quando está falando sendo usada por Deus quando as palavras saem da boca dela saem com autoridade, saem como um poder saem como consolo não é, também exorta, mas também consola essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo e aqui no tópico 1 pregando a Cristo no poder do Espírito Paulo movido pelo poder do Espírito o livro de Atos mostra que após sua conversão Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas então pregar cheio do Espírito Santo é acreditar naquilo que está pregando então o apóstolo Paulo estava com uma convicção tão grande acerca do Cristo que ele começou a pregar depois ele foi levado para o deserto e ficou um tempo ali sendo cuidado, sendo ensinado mas ele começou a pregar acerca de Jesus e claro, o apóstolo Paulo teve que saber exatamente o que aconteceu no dia de Pentecostes como foi esse dia quem foi tocado quem foi alcançado irmãos, é como hoje que a gente procura saber a fonte das coisas também naqueles dias então isso o apóstolo Paulo foi movido pelo Espírito Santo para trazer a mensagem para escrever as cartas e nós vemos que as cartas a sabedoria não é sabedoria humana mas sim a sabedoria da inspiração do Todo-Poderoso do Espírito Santo que agiu na vida de Paulo o caminho de pregação depois do estágio no deserto da Arábia por três anos Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém inclusive os apóstolos ainda temiam a presença do antigo salvo de tarde só que como já falamos achando que ele era um infiltrado achando que ele estava só se fazendo ali para poder matar as pessoas então como hoje acontece também no mundo do muçulmano alguns lugares que tem igrejas mas é bem bem restrito mesmo não é qualquer um que participa as pessoas não é que chegar e já entrar no templo não tem que ter alguém ali acompanhando aquela pessoa muito para ver se ela não vai ter nenhum deslize e que também se afece realmente ela quer ser crente uma pessoa que saiu do do Islã eu estou colocando o Islã porque é uma totalmente contraposto ao cristianismo então esse era o caminho da pregação de Paulo né mas existiu sim uma certa resistência relacionada a Paulo claro porque as pessoas não acreditavam como assim esse homem estava perseguindo a igreja agora está aqui pregando que negócio é esse né as pessoas não entendiam mas a diferença que foi feita a diferença que foi detectada e vista por essas pessoas foi a autoridade que Deus o estava usando para falar acerca do nome do Senhor então claro meus irmãos essa foi uma a diferença Paulo e as duas viagens missionárias na primeira viagem Paulo não estava só mas acompanhado e assistido por Barnabé que era um conselheiro competente os dois Paulo e Barnabé passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia da Finícia Chipre e outros pequenos lugares na segunda viagem missionária o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades então a pregação de Paulo também com certeza Barnabé ali com ele foi impactante as pessoas viam para ouvir as pessoas eram cheias da presença de Deus mas para o apóstolo Paulo ter esta mensagem ter essa comunhão ser usado dessa forma ele tinha que orar tinha que estudar tinha que se preparar e dar bom testemunho para que o Senhor pudesse usá-lo para realizar as suas obras no caso as obras de Cristo então ele tinha que dar essa essa vamos dizer assim essa abertura para o Espírito Santo agir na vida dele e o Espírito Santo quando vai nos usar ele nos leva a nós orarmos mais a buscarmos mais a nos dedicarmos mais e ser muito humildes totalmente dependentes de Deus e assim que o apóstolo Paulo fundou essas igrejas essa igreja antioquia que começou a crescer foi um ponto de partida para que? para que o evangelho começasse a se a se propagar nas cidades gentílicas aqui no tópico 2 o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo tópico 1 Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito nos capítulos anteriores depois da separação entre Paulo e Barnabé o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo Paulo então aqui o apóstolo Paulo agora ele era o acompanhante de Barnabé porque Barnabé que era o chefe da expedição e agora o Paulo passa a ser o chefe da expedição com aquele problema que ele teve com Barnabé acerca de Marcos mas aqui ele começa a trazer o entendimento das pessoas porque o Espírito Santo agora estava de uma forma assim com mais a possibilidade de que o povo pudesse crer na presença de Deus pudesse crer em Jesus pudesse ser mais consolado porque no Antigo Testamento nós vemos que era aleatória as participações do Espírito Santo a manifestação do Espírito Santo porque o Espírito Santo é onisciente onipresente onipotente está em todos os lugares sabe todas as coisas mas agora a manifestação do Espírito Santo aqui seria uma coisa seria uma forma constante então aqui nós vemos o que que o apóstolo Paulo começa a ensinar acerca do que era a plenitude do Espírito de que forma que isso ia se manifestar e aqui no top na parte 2 é preciso crer para receber o Espírito Santo ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador então para ter essa oportunidade para alcançar esse entendimento a pessoa tinha que ter fé no Cristo que morreu na cruz para que o Espírito Santo viesse a se manifestar nesta vida ou seja ela seria batizada com o Espírito Santo então a pessoa crie em Jesus como seu único e suficiente Salvador tem pessoas às vezes meus irmãos que vai para a igreja que antes de ser batizada nas águas às vezes acontece de ser batizada com o Espírito Santo tem pessoas que às vezes quando está se batizando nas águas quando sobe quando acaba se batizado é batizado com o Espírito Santo isso pode acontecer mas primeiro a pessoa tem que fazer a sua confissão de fé no Cristo Jesus para que possa obter o Espírito Santo dentro de si para atuar na sua vida o convencimento do pecado da justiça e do juízo porque a pessoa vai ter uma consciência e vai ver que aquilo que ela está fazendo não está agradando a Deus e ela vai começar a mudar a sua vida e quem nos ajuda a mudar o Espírito Santo na parte 3 Paulo cuida para esclarecer Apolo quem era Apolo era o judeu de Alexandria Apolo era um era um pregador eloquente mas ainda não tinha um entendimento acerca do Espírito Santo Apolo não tinha um entendimento mas aqui Paulo ele vai ensinar para Apolo o que é ser Espírito o que era o batismo com o Espírito Santo porque aqui tornou-se um discípulo de João Batista à distância e criou na mensagem dele Apolo tornou-se pregador de Cristo mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo fez discípulos em Éfeso os quais eram fiéis a sua mensagem então as pessoas ouviam Apolo porém porém ainda não tinha o entendimento que era o Espírito Santo o próprio pregador Apolo não tinha entendimento com o Espírito Santo se a gente fosse colocar hoje as pessoas muitos de nós não temos consciência de quem é o Espírito Santo irmãos não as pessoas não tem noção porque as pessoas acham que Espírito Santo quando Deus está usando alguém tem que cair fogo do céu e o irmão tem que sapatear pular e falar em língua estranha de cada 10 palavras nova é língua estranha isso é cheio do Espírito Santo irmãos não é isso também é uma manifestação é boa mas o pregador meus irmãos ele não vai ficar falando língua estranha a pregação toda porque ele vai saber que a pessoa não vai entender nada o homem cheio do Espírito Santo ele vive conforme o Espírito o conduza ele procura agradar a Deus ele procura agradar Jesus e quem conduz e quem faz e quem direciona isso é o Espírito Santo que convence ao homem que traz o convencimento ao homem dos seus erros e dos seus pecados essa é a forma que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida porque as pessoas tem essa questão do Espírito Santo só como manifestação falar língua estranha pular pular assaltar não meus irmãos as vezes uma pessoa que está pegando pregando pregando calma mente suavemente usando palavras ponderadas ela também está sendo usada por Deus cheia do Espírito Santo mas as pessoas tem essa ilusão de achar que Deus só usa aquele pregador eloquente aquele que fala que gesticula que pula que rola não meus irmãos por isso que nós temos que ter o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos coloca para saber quando Deus está falando e quando Deus não está falando então a atuação do Espírito Santo a manifestação pode claro acontece de as pessoas se alegrarem é uma forma de elas vamos dizer assim extravasar no caso é pular fazer movimentos falar em língua estranha fechar o olho alguns sentem a presença do Espírito Santo fala em língua estranha consigo mesmo e chora outros já tem uma cada um reage de uma forma ninguém não existe uma regra de como reagir ou de como pregar cheio do Espírito Santo não é gritando no microfone que está cheio do Espírito Santo não meus irmãos é deixar é se deixar usar pelo Espírito Santo para que a palavra de Deus a palavra de Deus possa alcançar corações possa trazer o conhecimento para as pessoas acerca de quem é o Senhor Jesus amém essa sim é a atuação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas é essa é a atuação e aqui tópico 3 é na parte 1 as escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo nós vamos ver de que forma que se entende a atuação do Espírito Santo então aqui visto que Paulo era um erudito nas escrituras a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cano do Antigo Testamento sua compreensão sobre Deus era monoteísta tanto quanto todos os demais judeus a doutrina da Santíssima Trindade mais especificamente a pessoa do Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva então o apóstolo Paulo começou a entender que o Espírito Santo de Deus já atuava no Antigo Testamento claro de uma forma aleatória a sua manifestação era de forma aleatória ele usava os profetas de forma aleatória mas a mensagem quando saia era com autoridade e hoje ele atua como Jesus disse eu vou soprar vocês o Espírito Santo de Deus para que ele fique atuando aqui continuamente então o que nos traz essa mentalidade acerca da manifestação do Espírito Santo é a palavra de Deus irmãos porque quando a gente vê o apóstolo Paulo pregando ele tem uma certa ocasião que ele prega e tem um jovem na janela e ele cai da janela e ele morre o apóstolo Paulo vai lá e ora e ele ressuscita veja que interessante o apóstolo Paulo estava pregando e uma pessoa dormiu será que isso não é cheio do Espírito Santo meus irmãos quando a pessoa dorme não é pelo fato de estar cansada não é porque ele fala de não estar atenta não está atenta então a pessoa dorme e muitos hoje quando Deus está falando na igreja estão dormindo irmãos vamos parar com essa com essa questão com essa cultura de achar que o Espírito Santo de Deus só fala conosco de uma forma assim nossa que tem que vir quando a gente vai para a igreja às vezes eu quero que Deus fale comigo e aí a pessoa até que chega um profeta rodando e não sei o que toda essa ilusão e chega e põe a mão na minha cabeça e vai profetizar na minha vida e vai me revelar não irmãos Deus fala na tormenta e Deus também fala no vento suave e às vezes Deus está falando com a gente desde a leitura desde a oração que o irmão está fazendo desde os hinos da harpa desde a leitura da bíblia desde alguma oportunidade ou outra desde um testemunho desde os louvores e principalmente claro na pregação Deus está falando mas as pessoas tem essa mentalidade que Deus só fala quando usa um profeta ou que tem o dom de profecia não meus irmãos Deus usa Deus fala conosco em todo o tempo então por isso que nós temos que ter a mentalidade do Espírito Santo que ele está atuando ele atua nos louvores ele atua na oração ele atua ele atua quando a pessoa tem uma oportunidade ele atua quando a pessoa vai dar um testemunho ele atua principalmente ele atua muito fortemente porque a pessoa tem mais tempo de falar quando é a pregação o Espírito Santo de Deus está atuando irmãos é que nós temos essa cultura de achar que Deus só está falando quando tem um profeta ou quando alguém se levanta no meio da igreja para falar que eu é isso que te digo não irmãos Deus está falando em todo o tempo a maior profecia que nós temos é a sua palavra e o Espírito Santo de Deus atua através da palavra de Deus o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes eles tiveram essa experiência o apóstolo Paulo ele não teve essa experiência é bem provável que ele foi ter essa experiência no deserto mas ele não estava ali com os apóstolos com os discípulos com as pessoas que estavam ali que receberam o batismo do Espírito Santo que viram a manifestação que sentiram a manifestação pela primeira vez como foi manifestado não estava mas aqui nós vemos que isso foi uma experiência que eles tiveram tem momentos que a gente vai ter experiência com Deus nós vamos sentir uma coisa assim nossa irmão forte é uma experiência não é questão que vai ser todos os dias assim porque todos os dias o Espírito Santo fala conosco no silêncio não faz isso a gente faz alguma coisa errada ele vai lá nos corrige e claro que ele não vai falar no nosso ouvido você está errado a gente sabe que está errado porque ele atua na nossa consciência que nós sabemos aquilo que é certo e que é errado então isso aconteceu no dia de Pentecostes foi manifesto o Espírito Santo foi assim apresentado algo que até então a humanidade não conhecia a manifestação do Espírito Santo e aqui na parte 3 Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios Paulo não desfaz a mensagem de João Batista nem a de Apolo pelo contrário o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como havia de vir então o apóstolo Paulo ele não anulou a questão da pregação de João Batista de Apolo porque eles não tinham o entendimento do Espírito Santo não anulou pelo contrário ele fortaleceu não é a questão que nós não temos um conhecimento profundo ah pra mim pregar eu preciso ser um teólogo um erudito falar grego hebraico paramaico não meus irmãos nós podemos pregar a palavra de Deus e o que acontece é que a nossa entendimento e consciência acerca do Espírito Santo ela vai se desenvolvendo cada vez mais eles não conhecia ele no caso aqui Apolo não conhecia foi apresentado a ele e ele começou a falar a citar a entender o Espírito Santo quando no entanto João Batista estava pregando cheio do Espírito Santo os profetas pegaram cheio do Espírito Santo mas não tinha um entendimento dessa atuação do Espírito Santo mas mesmo assim foram usados pelo Espírito Santo amém e a nossa conclusão no poder do Espírito o apóstolo Paulo além de realizar curas e milagres em nome de Jesus levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo a luz desse exemplo precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje então nós temos o que? que fazer com que o Espírito Santo deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas hoje e ser cheio do Espírito Santo meus irmãos dar um bom testemunho fazer a vontade de Deus buscar a Deus essa é a maior atuação que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é quando a gente dá um bom testemunho quando a gente ama o nosso próximo quando a gente nos arrependemos dos nossos pecados amém você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus Deus abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe